Oi pessoal, sejam bem-vindos a este canal. Eu sou a Bruna Silva. Eu sou a Giovana Camargo. E nós somos primas, né? Acho que dá pra ver pelo título do vídeo. E hoje nós vamos gravar a tag primas. A gente espera que vocês gostem e vamos pro vídeo. Bom gente, estamos aqui na pracinha, a gente tá sentada em cima da casinha. E Giovana vai ler as perguntas pra ficar mais fácil, que eu tô segurando aqui a câmera, né? Tá. Ah, quem é mais velha? Eu. Sou dois anos mais velha que a Giovana. Ah. Qual é o teu apelido entre vocês? Olha, normalmente eu chamo ela de Giovana. Ou de Gi. Ela chama de Bruna? É, ela me chama de Bruna, às vezes de Prima. Qual era a brincadeira preferida entre vocês? Eu acho, olha, eu não me lembro. A gente era muito pequenos, mas eu me lembro que a gente brigava muito, né? A gente não brincava, a gente brigava, vivia brigando. Ah. Qual é a sua lembrança preferida com a sua prima? Do ano novo de 2018, que foi o primeiro ano novo que a gente passou juntas. E o primeiro Natal? É. Talvez a gente passou quando a gente era pequena, mas eu não me lembro, porque ela tinha dois anos e eu tinha quatro, então... Mas a gente passou Natal e ano novo juntas em 2018. O que é a Rita Safrila? É, ser contrariada. A Giovana não pode ser contrariada, ela fica brava. E tu? Tudo te irrita. Eu tô sempre reinando. Pois é. Gente, parece que a gente tá desanimada, mas não é. É porque tá muito calor hoje. Hoje tá, acho que 32 graus, né? 35. 35? Meu Deus, subiu mais. Bom, a gente tá aqui em Gravataí, na casa da nossa avó. Aí tá bem calor. Qual é a comida que eu só pra mamãe menos gosto? Abacaxi. A Giovana não gosta de abacaxi. E tu também é abacaxiã? É, eu também não gosto de abacaxi, eu sou alérgica. Qual é a comida que eu só pra mamãe mais gosto? X? E o teu é batata? Isso. Batata, qualquer coisa que tiver batata. Tá, ó. Se vocês puderem viajar, pra qualquer lugar, junta, pra onde iriam? Olha, eu iria pra Orlando, eu acho. Pra Disney. Eu não gosto muito, mas... Sei lá, ia ser legal umas duas lá. Ah. Iria mesmo. E tu iria pra onde? Eu iria pra Paris contigo. Na França. Legal, eu gosto de Paris, deve ser um lugar bem legal. Por que sua prima queria ser quando eu criei fé? Ela queria ser bióloga marinha, veterinária, advogada... Acho que só, que eu saiba só isso. É, tudo que significa bicho. É. E tu queria ser polícia federal. Isso. Ah. Antes de polícia federal, eu queria ser astronauta. Eu já quis ser astronauta. Veterinária. Advogada. É, médica, mas eu vi que a medicina não é pra mim. Veterinária também não, que tem a ver com medicina, né? E a polícia, eu já gostava, eu já gosto um pouco mais. E... Atriz também, atriz e modelo, essas coisas assim. Ah, influencer, enfim. Como você descreve sua prima em uma palavra? Carinhosa. Ela é carinhosa. Um pouquinho chorona. Ah. Ah, eu te descrevo mais que uma irmã, né? Tipo, bem mais. Fiquei feliz agora. Não fala isso, cara. Como que... Com qual precoce foi feito e fala? Ah, gente. Olha, Giovana, eu tô sem telefone. A gente, às vezes, fica mais de meses sem se falar. Só que, como... Às vezes, a gente vem passar aqui na vó uma semana juntas, assim. Que nem agora eu vim passar uma semana aqui junto com ela. Aí a gente se vê, mas a gente fica um bom tempo sem se falar, assim. A gente não fala muito frequente. Mas eu falo pra você que foi o computador, né? É. Quando ela me chama no Messenger. Só que, às vezes, eu não vejo que o meu Messenger, né? Não recebe notificação. Vocês têm alguma piada interna? Não. Não, né? Não. Que eu me lembre, não. Só a piada dos outros, mas eu não sou nada. É. A gente... A gente não tem piada interna, eu acho. Quem é mais alto? Eu. Infelizmente. Eu acho que... Quantos cimétricos tu tem? Tenho 1,51... Não, 1,51, eu acho. Tu não tem 1,61? Acho que eu tenho uns 3 a menos. 1,57. Porque eu tenho 1,62 e eu sou o quê? Bem mais alta. Digamos, eu sou aqui assim. Cadê minha mão que eu não tô vendo na câmera? Eu sou isso aqui mais alta que tu. Tá com sua mão? Não tô vendo. Tá ali, eu ir na câmera. O que se a prima cai melhor do que você? Ela dança melhor que eu. Ela dança de tudo. É. E tu... Tu se veste melhor. Eu não tenho ideia. Ontem a gente inventou de fazer meio que um desfile de moda. A Giovanna ficou uma hora e quatro minutos procurando roupa. E as roupas que ela veio foram mais bonitas, mas teve uma combinação bem esquisita que ela fez. Eu demorei umas duas horas. Eu demorei umas duas horas, mais ou menos. Foi duas horas e seis, eu acho. É, bastante tempo. É, bastante tempo. Gente, quando eu baixo assim, ela não tá de calcinha, tá? Ela tá com uma beira muito embaixo do vestido. Qual celebridade que a prima te lembra? A MC dela. A que faz a Arlequina, sabe? A música. Não gosto dela. Não tenho nada contra o Maí, não gosto. Mas parece, eu me lembro dela. Tu parece a Angelina. Angelina de Julinho? É. Eu não acho que eu tenho muita coisa parecida com a Angelina. A tá cara. Aqui, ó. As bocheças? É. É, e eu tenho baita boca também, só isso. Essa boca é da minha mãe. Tá. Qual é o tipo preferido de música com essa prima? É, trap funk da Giovana. É, o seu é trapenejo, Lua Santana. Exatamente, Lua Santana. Só que eu escuto. A 17. Falta rasteirinha. Tênis. É, eu falo o tênis. Ela até usa rasteirinha, mas... Ela usa mais chinelo normal e tênis. É, tudo com tênis. É. Tu usa, tanto rasteirinha. É, eu uso rasteirinha todo dia. Com tênis, chinelo. Chinelo não tem como, né? Com tênis, bermuda, vestido... Com tênis, chinelo. Ó, qual foi o meu preferido dessa prima? Barraca do Beijo? Ah, o teu é... Malévola. Não, é? É, eu também. É, né? Malévola, ela tá em terceiro lugar. Em primeiro é Mulher Maravilha e em segundo, Rei Arthur. São os meus três filmes preferidos. É. O teu é só a barraca do beijo? Meu, a barraca do beijo... Eu gosto de ver... Eu gosto de ver Mônica. Mônica? Mônica, a turma da Mônica. Eu gosto de ver... Eu gosto de ver qualquer coisa, tipo... Aqueles negócios, sabe? Que tem de... É umas entrevistas que tem de gente perdida. Ah, Largados e Pelados? Não, é que tipo é... Tá, então eu não sei o que que é. É uma entrevista que tu faz, sabe? Que as mães, os pais, sabe? Das gurias que desaparecem. É... Sobre o desaparecimento. Ah, tá. Tipo o detetive. É, que nem o caso do Rafael, aquele caso do Gabriel. Tá, não sei que caso é esse. É, depois a gente vê. O que você mais gosta com a sua prima? Tudo, eu acho. Eu também, não tenho nada que eu não goste de ti. Ah, é. Vocês consideram prima, irmão ou amiga? Irmãs. Eu me considero a irmã da Giovana, assim. Não me considero... Eu me considero... Não me considero prima, eu me considero irmã dela. Eu me considero mais que uma irmã. Tipo, não uma prima, uma amiga bem mais que uma irmã. Porque uma amiga a gente acha em qualquer filho, e aí só é a gente falta. Daí, tipo... Você é bem mais que irmã. É. Eu quase chorei agora. E os que eu não choro por nada. Bom... Não fala que eu vou chorar. Esperamos que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Beijos e... Até o próximo vídeo. Fui.